Quando tem não valoriza, depois perde e fica aí, ouvindo o Pablo te erri Tá morrendo de saudade, cê tá louca de vontade, quer me ver Você quer fazer amor, quer sentir o meu calor E eu não te quero mais Fique com sua sofrência, é o melhor que você faz Escute Silvano, ouça Tairone, Zezé de Camargo Você pode sofrer, ouça Eduardo Costa Peço uma cerveja e pode beber Escute Silvano, ouça Tairone, Zezé de Camargo Você pode sofrer, bote Eduardo Costa Peço uma cerveja e pode beber Bote Eduardo Costa Peço uma cerveja e pode beber